Eu realizo fisioterapia em animais, com diversas técnicas aí contidas na fisioterapia. Realizo também um laser de última geração, que dependendo da configuração aí, nós conseguimos fazer um detox no sangue, auxiliando várias questões aí endócrinas, cardiovasculares, de estresse, diminuindo níveis aí de cortisol e etc., como o Libium, laser intravascular transcutâneo. Laser vermelho e infravermelho, que já servem para outras patologias, como artrite, artrose, inflamação e reabilitação. E também um laser na técnica PDT, terapia fotodinâmica, que cicatriza feridas cirúrgicas ou não, cinco vezes mais rápido. E eu atuo em conjunto com o tratamento convencional, clínico, medicamentoso dos meus colegas parceiros. Realizo também, para questões emocionais, de equilíbrio emocional e comportamento. Também atuo com florais de bar, reiki e aromaterapia, o poder dos olhos essenciais lá no sistema límbico, comprovado cientificamente. É uma área do cérebro que equilibra as emoções, os neurotransmissores. Atuo muito com essas três técnicas, com o equilíbrio, proporcionando o equilíbrio emocional e comportamental. Então, muitas das vezes, o animal não precisa de adestrador, igual a gente acreditava, né? Muitas das vezes, não em todas. Porém, ele precisa de um equilíbrio emocional, por alguma desordem física ou psicológica, culminada por um desequilíbrio emocional. Então, o floral, o reiki e a aromaterapia, eu tenho essas ferramentas também, porque são muitos anos de estudo, graduação, especialização e também diversos cursos nacionais e internacionais. Não posso esquecer também da cientificidade do meu trabalho em fitoterapia, bem como a terapia com cristais e a musicoterapia, que vocês podem estar escutando no fundo, que já são comprovadas como vibracionais, terapias vibracionais, já em diversas universidades, inclusive do exterior dos Estados Unidos, que eu utilizo em todos os meus atendimentos, sendo pacientes pessoas ou animais. A musicoterapia, a música específica e a questão vibracional dos cristais, já está comprovada que atua nas moléculas, nas micromoléculas de água, ajustando elas de maneira adequada. E nós, seres vivos, somos mais de 70% de água. Então, eu sempre utilizo aí a ambientalização em todos os meus atendimentos. E, para finalizar, ministro cursos e palestras nas principais universidades da nossa região, aqui do interior do Rio de Janeiro, aptas justamente pelas graduações, pelas pós-graduações e pelo mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sem esquecer também, e não menos importante, de consultas clínicas e vacinação importada. Então, agende aí a sua parceria, a sua consulta. Algumas consultorias nós podemos realizar online, como eu já realizei, já dei consultorias aí de algumas técnicas, para Portugal, para Nova Zelândia, enfim, para diversas regiões do Brasil também. Além do presencial, que é claro, que são todas que nós podemos realizar aí no presencial. Então, venha conhecer o meu trabalho. YouTube, Júlia Coelho, acupunturista. Agora, e continuamente, coloco significados e propósitos elevados em tudo o que faço. Coloco um propósito elevado na minha profissão e no meu trabalho. Estou consciente de que quanto mais sucesso e bem-estar eu levo às pessoas, mais sucesso e bem-estar atraem para a minha vida. Eu coloco meu foco no benefício que o meu trabalho pode proporcionar ao meu semelhante. E eu me sinto grato, grata, pela prosperidade que advende disso. Sei e sinto que o Criador, na sua infinita bondade e amor, prepara um banquete para mim a cada dia. E aí E aí E aí Amém.